Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br, classificados de automóveis, é Complicar. No vídeo de hoje a gente traz para vocês mais um super comparativo que você só encontra aqui no nosso canal. E dessa vez, olha só, trouxemos aqui o Civic Sport para confrontar o Chevrolet Cruze, só que dessa vez aqui na versão Black Bull Tie. E nesse vídeo nós vamos mostrar todas as diferenças que existem entre esses, que são um dos carros mais vendidos aí na categoria de sedãs médios do mercado brasileiro. E se você presta atenção no nosso canal e já acompanha a gente há algum tempo, vai perceber que lá no final de 2017 a gente já fez um comparativo bastante parecido com esse daqui. Na ocasião, nós utilizamos aí o Chevrolet Cruze na versão LT com o Civic Sport. Mas então, por que nós estamos trazendo de novo dois carros tão parecidos com aquele comparativo? Existem motivos para isso, pessoal. Para começar, agora nós estamos no nosso novo processo de filmagem, com testes mais padronizados. Outro motivo, a gente gosta muito desses dois carros aqui. E o terceiro motivo, o Cruze Black Bull Tie é uma versão montada em cima da versão LT, que tem aí, digamos assim, uma proposta de ser um pouco diferente justamente pelo visual todo escurecido. E, portanto, acaba fazendo mais sentido comparar essa versão com o Civic Sport, que também tem diferenças estéticas. Mas o objetivo principal da gente aqui, além de esclarecer dúvidas que apareceram lá no nosso outro comparativo e trazer um teste mais completo para você, é justamente o fato desses dois carros custarem um pouquinho menos que R$ 100 mil. Portanto, concorrentes super diretos. Aqui vai um importante adendo a respeito dessa avaliação. Quem compra Civic Sport ou Cruze Black Bull Tie, certamente estão comprando veículos por serem um pouquinho diferenciados. E até certo ponto, podemos levar em consideração a questão da esportividade. Se a gente levar essa palavra ao pé da letra, o que é um carro esportivo? O carro esportivo reúne uma série de coisas. Ele é um carro mais baixo, é um carro mais firme para ser dirigido, é um carro com um visual mais agressivo e é um carro com melhor performance. Isto seria um legítimo esportivo. Mas no caso desses dois carros aqui, essa questão da esportividade pode ter os seus lados um pouco subjetivos. E vocês vão entender isso ao longo do nosso vídeo. Ficou bastante claro para vocês que a gente está usando o parâmetro de preço para comparar os carros. Mas a gente tem que explicar algumas coisas. Quando a gente vê o Cruze Black Bull Tie, ele não é a versão de entrada do Chevrolet Cruze. A versão de entrada seria a versão LT, que custa um pouquinho menos que essa daqui. E no caso, as diferenças são meramente estéticas. Já no Honda Civic, a versão Sport é a versão de entrada. Só que aqui a gente tem uma outra diferença. O Civic especificamente, você encontra ele na versão de entrada com uma transmissão manual de seis marchas ou com a transmissão continuamente variável, a transmissão CVT. Já o Chevrolet Cruze só está disponível no mercado brasileiro sempre com a transmissão automática de seis marchas. Do ponto de vista estético, a gente precisa destacar aqui algumas coisas importantes. O Chevrolet Cruze na versão Black Bull Tie, você só encontra ele na cor preta. Já o Civic Sport, você tem outras opções de cores. No Cruze Black Bull Tie, a gente também vê alguns elementos, como por exemplo, a gravatinha ali da Chevrolet, que geralmente é dourada, pintada em preto. Seguindo aí as tendências que a gente já viu em outras versões da Chevrolet Midnight. No Civic Sport, a gente também tem a grade dianteira ali, que nas outras versões é cromada, aqui pintada em preto. Começando aqui pela parte estética e de equipamentos, eu já vou começar destacando a questão do Daytime Running Light, ou seja, a luz de posição diurna. Ela se acende toda vez que você está com o motor ligado e o mais importante, ela desobriga você de usar o farol baixo ligado na estrada. Aqui no Civic, como a gente está vendo, esse recurso utiliza iluminação LED, um sistema mais moderno e que consome menos energia. Já no Chevrolet Cruze, como vocês estão vendo, temos ali uma lâmpada incandescente, não é tão moderna, mas faz a mesma função do que o recurso que a gente encontra no Civic. Também precisamos abordar a questão dos faróis aqui na frente, porque eles têm algumas pequenas diferenças. Os carros utilizam iluminação convencional para todos os sistemas de iluminação, com exceção que no caso do Civic, o DRL é em LED. Ainda no Civic também temos uma outra diferença. O farol baixo utiliza aquele projetor do tipo canhão, que te dá uma iluminação com mais definição. Outro ponto interessante, temos uma luzinha aqui do lado, que serve como, digamos assim, uma lanterna adicional, e ela é muito útil para quando o carro está se aproximando de outro veículo, essa luz indica para outro motorista a aproximação do carro. A gente não vê essa luz aqui no Chevrolet Cruze. Agora, o Chevrolet Cruze tem um trunfo importante que a gente não encontra no Civic. Quando você coloca a carga no Cruze, o facho do farol pode incomodar as pessoas que vêm na contramão, e para isso, o Chevrolet Cruze tem um botão lá dentro, que permite que você ajuste a altura do facho em três posições, para evitar esse ofuscamento, esse recurso não está disponível aqui no Civic. Dessa forma, é muito difícil cravar qual o sistema que acaba sendo melhor no geral. Quando a gente olha aqui os dois carros de lado, temos coisas interessantes a respeito dos dois modelos. Vou começar falando aqui do visual. Primeira coisa que eu quero destacar é essa traseira do Civic aqui, que lembra de um carro Coupé. Você pode ver aqui que no Cruze, você não tem tanto esse desenho de continuidade de Coupé. Os dois são sedãs médios, mas visualmente falando, esse desenho aqui é um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, mais esportivo. Agora, olha que coincidência. Os dois carros vêm com rodas Aro 17, e a medida das duas é 215 de largura, com perfil 50, exatamente a mesma medida nos dois. No Chevrolet Cruze, a gente tem uma roda de liga leve pintada numa cor só, num tom escurecido. Já no Honda Civic, nós temos essa roda diamantada, com a parte mais interna em preto e a superfície cromada. Ainda falando de cromados, olha só, no arco do vidro do Civic, nós temos ali um detalhe em cromado. Já aqui no Chevrolet Cruze, justamente por ser essa versão Black Bull Tie, nós não temos nenhum cromado na lateral do carro. E ainda vemos mais uma coisa interessante. Se a gente pegar os espelhos laterais de cada um dos carros. No Chevrolet Cruze, nós temos o repetidor de seta incorporado no espelho lateral. No Civic Sport, nós não temos esse recurso. Se você quiser esse recurso no Civic, você tem que partir para a versão EX, que é uma acima dessa. Outro detalhe aqui sobre o Civic Sport. Aqui nesse carro que nós estamos avaliando, não dá para ver, porque o carro é todo preto. Mas se você pegar um Civic Sport de outra cor, o espelho lateral virá pintado sempre em preto, acompanhando a cor da grade dianteira. Agora falando de coisas que não aparecem tanto assim, os dois carros, por exemplo, contam com freio a disco nas quatro rodas. E eles também vêm de fábrica aí com programa de estabilidade eletrônica. Mas existem diferenças. O Honda Civic aqui, por exemplo, tem suspensão traseira totalmente independente. Já o Chevrolet Cruze tem uma suspensão semi-independente. E tem outra diferença importante também. Honda Civic vem com seis airbags. Dois frontais, dois laterais e dois de cabeça. Já o Chevrolet Cruze só possui quatro airbags. Dois frontais e dois laterais. Falando especificamente do sistema de porta-malas dos dois carros, nós temos aqui algumas pequenas diferenças. Os dois carros possuem chave tipo canivete com telecomando para abertura do porta-malas. Tanto o Civic, que você consegue abrir apertando o botão, quanto o Cruze, que você também consegue fazer abertura apertando o botão. Só que aqui tem uma importante diferença. No Chevrolet Cruze, se você precisar abrir o porta-malas estando na parte traseira, existe um botão aqui embaixo do símbolo que você consegue fazer isso. No Civic, você só consegue abrir o porta-malas de duas formas. Ou pela chave, ou por um botão no interior do carro. Não existe o botão na tampa do porta-malas aqui atrás. Outras diferenças que a gente encontra aqui na parte traseira dos dois carros. Vou começar aqui pelo Chevrolet Cruze. As lanternas possuem sistema de iluminação convencional. Todas as lâmpadas são incandescentes. Outro detalhe aqui específico dessa versão do Cruze Black Bull Tie. Tanto a gravatinha, quanto o nome do carro, vem numa inscrição em preto. Quando a gente vem aqui para o Civic, olha como as coisas mudam um pouquinho. A lanterna tem a guia de LED da luz de lanterna em LED. Mas todo o resto de iluminação aqui, utiliza iluminação convencional. Como luz de freio, luz de seta e luz de ré. E a traseira do Civic segue aí o design que a gente já viu em todas as outras versões. Sem mudanças aparentes aqui na versão Sport. Entre os recursos de estacionamento, também temos diferenças. Os dois carros possuem câmeras de ré. Só que no Chevrolet Cruze, a gente possui quatro sensores de estacionamento que te dão um alerta sonoro. Isso não está disponível aqui no Honda Civic. Quando a gente olha aqui para o porta-malas do Honda Civic, são 519 litros, segundo o fabricante. O porta-malas também tem essa dobradiça aqui que invade o compartimento. Portanto, na hora de colocar malas, atenção para ver se elas não estão na linha da dobradiça, para você não ter problema. O porta-malas também oferece aí iluminação. Mas uma coisa que a gente sentiu falta aqui, são daqueles ganchinhos de fixação de sacolinhas. Não existe nenhum disponível aqui no Honda Civic. No Chevrolet Cruze, mesma situação aqui com as dobradiças invadindo o espaço do porta-malas. O espaço aqui é um pouquinho menor, são 440 litros. Também temos iluminação dentro do porta-malas. E aqui no caso, a gente pelo menos encontra um único ganchinho para fixação de sacolinhas de supermercado. Também temos um outro diferencial. Existe aqui uma espécie de manopla para você conseguir fechar aqui a tampa do porta-malas sem necessariamente ter que colocar a mão na lataria. Um item que não nos agrada aqui no canal é que ambos os carros utilizam aquele pneu fininho para substituir eventualmente um pneu furado. Tem gente que prefere esse tipo de estepe. Mas nós consideramos o uso mais normal do brasileiro, que precisa rodar distâncias maiores para conseguir eventualmente substituir um pneu que rasgou ou furou. Certamente essa solução do estepe fininho não é legal, em nossa opinião. Com o banco dianteiro ajustado para pessoas de 1,80m, aqui a parte traseira do Cruze é bastante confortável. O espaço para pernas não é tão grande assim, mas de toda forma a perna não chega a encostar no banco. A movimentação de pés também é bem possível. Você consegue observar que as pernas acabam encostando aqui na base do assento. Isso ajuda bastante no conforto. A altura em relação ao teto é relativamente boa, então pessoas mais altas não vão ter tanto problema. A porta também tem espaço ali para você guardar alguns objetos. Aqui no centro do carro nós temos um descansa-braço escamoteável com duas posições de porta-latas. Também ajuda aí na organização. E na extensão do console nós temos uma tomada 12 volts, caso você precise ligar ali algum adaptador de celular, por exemplo. Agora, a gente sente falta de algumas coisas. Apesar de ter a iluminação aqui na parte traseira, nós não conseguimos ligar ela quando o carro está em movimento para que isso aqui se torne uma luz de leitura. Outro ponto também, aquela alça de segurança do teto não está disponível. Nós temos assim um ganchinho aqui para você eventualmente pendurar aí uma camisa ou um terno. Mas nós não temos a alça de segurança. E ainda em favor do Cruze, eu vou destacar aqui três encostos de cabeças individuais com cinto de segurança de três pontos, além do Isofix e o Top Tether. Detalhe, o encosto de cabeça pode ser ajustado em altura para melhor conforto. O Honda Civic tem exatamente a mesma distância entre eixos do Cruze, 2,70. Mas olha como a mudança de desenho interfere no que a gente observa aqui dentro. Com o banco na mesma posição, a gente tem mais espaço para os joelhos. Então, se a pessoa tiver um joelho maior, ela consegue ter aqui uma movimentação melhor. Movimentação de peça também não é ruim. Só que olha o que você percebe no Honda Civic. O banco é mais baixo, você fica mais afundado. Então, dessa forma, para você conseguir encostar a parte de baixo da perna no assento, você precisa empurrar o pé bem para frente. Não chega a ser desconfortável, mas é diferente. De toda forma, aqui você tem uma sensação de ficar um pouco mais afundado no banco. A porta também tem ali um espaço interessante para porta-objetos. O descansa-braço aqui no meio, que também é escamoteável, tem dois porta-copos, mas ele fica mais embaixo. Outro detalhe aqui no Civic, a gente encontra aqui a alça de segurança no teto, que não está disponível lá no Cruze. A gente tem uma iluminação ali no meio do carro, que mais uma vez, não é para ser feita a leitura aqui na parte de trás, mas você tem um botão ali, que caso seja necessário ligar, você consegue fazer isso quem está na parte de trás sem muitos problemas. Agora, tem uns poréns aqui no Civic. Primeiro, o túnel central, ele é mais alto do que no Cruze. Então, quem vai sentado aqui na terceira posição, ou tem que colocar os pés em cima do túnel, ou em volta do túnel, que não é muito confortável. Outro problema também que a gente encontra aqui no Civic, os encostos de cabeça não são ajustáveis em altura, então talvez você não tenha a melhor posição. De toda forma, o conforto é bom aqui atrás do Civic também, mas se a gente for considerar uma questão apenas de conforto puro e simples, o Chevrolet Cruze vai ser um pouquinho melhor do que o Civic para quem vai fazer uma longa viagem sentada no banco traseiro. Agora nós vamos levar os dois carros para os testes dinâmicos, mas cabe um esclarecimento importante. Esse Honda Civic Sport que vocês estão vendo aqui, está equipado com uma transmissão manual de seis marchas. Isso porque a Honda, no momento que nós estamos fazendo esse comparativo, não tinha na sua frota a versão Sport com o câmbio CVT. Dessa forma, nós vamos trocar esse carro por um Civic EX equipado com a transmissão CVT. Cabe destacar que do Civic Sport para o Civic EX, as diferenças são muito pequenas. Dessa forma, no teste dinâmico, que nós vamos comparar um carro automático com um carro com câmbio CVT, nós não teremos qualquer diferença e implicação na troca da versão. O Honda Civic tem uma receita de motor mais tradicional, por assim dizer. Estamos falando de um motor 2.0 com aspiração natural. Esse motor também conta com um sistema de injeção indireta de combustível, onde o combustível é pulverizado antes da válvula de admissão. Junto com esse motor, o carro tem uma transmissão continuamente variável, câmbio CVT. Mas a Honda tem uma programação que ele consegue simular sete marchas, inclusive quando você usa os pedal shifts do volante. Aqui nesse motor, a potência varia de 150 cavalos na gasolina a 155 cavalos no etanol. E o torque máximo desse motor é de 19,5 kgfm. O Chevrolet Cruze já traz uma receita mais moderna. Temos aqui um motor 1.4 litro, portanto uma cilindrada menor. Outro ponto importante, esse motor conta com o turbo e sistema de injeção direta. Esse motor gera uma potência que vai de 150 cavalos na gasolina a 153 no etanol. E o torque máximo é de 24,5 kgfm. Junto com esse motor, a gente tem uma transmissão automática de seis marchas. Transmissão automática, aquela convencional que bastante gente já conhece, que usa o conversor de torque. Agora nós vamos levar aqui os dois carros para um teste de aceleração, para ver exatamente o que acontece. Mas duas considerações importantes. Aqui nós temos um carro com motor turbo e aqui nós temos um carro com motor aspirado. Vamos supor que essa fosse a única diferença entre eles e os dois tivesse o mesmo tipo de câmbio. Sem sombra de dúvida nenhuma, o carro com motor turbo ganharia com muita facilidade. Afinal de contas, o motor turbo entrega torque maior com rotação menor. E a gente sabe que o que mais importa em uma aceleração é a questão do torque. Inclusive a gente já viu isso em outros comparativos que a gente já fez aí no canal. Agora aqui tem um viés também interessante que a gente não pode esquecer. Vamos supor que os dois motores fossem iguais, sejam eles turbo ou aspirados, mas iguais. E um carro tivesse com câmbio automático e o outro com câmbio CVT. Nessa situação, quando a gente faz apenas uma comparação de câmbio, o câmbio CVT ganharia em uma aceleração de 0 a 100. Por quê? Como ele é continuamente variável, ele vai conseguir entregar sempre a melhor relação numa condição, digamos assim, de motores iguais. Então aqui a gente tem um motor muito melhor e aqui nós temos um câmbio mais eficiente. Mas o que a gente quer descobrir é na prática, qual dos dois vai melhor e quanto que seria essa diferença. No teste de aceleração ficou bastante claro que o Chevrolet Cruze é muito mais vantajoso aqui que o Honda Civic. Mesmo o Civic tendo um câmbio CVT que, na prática, é mais eficiente que um câmbio automático, aqui o motor turbo com muito mais torque, aqui são 24 quilos, aqui pouco mais que 19. E aqui o torque máximo entregue a partir de 2 mil rotações, enquanto aqui o torque máximo só vai ser atingido ali em 4.800 rotações. dessa forma não tem jeito, o Chevrolet Cruze vai ser muito melhor na aceleração e até mesmo na retomada de velocidade. Dessa forma, no que diz respeito a desempenho, sem sombra de dúvida, o Chevrolet Cruze ganha. E agora nós vamos levar os dois modelos aqui para o nosso teste de consumo. Dessa vez utilizaremos gasolina no tanque dos dois veículos. Isso até atendendo a muitos pedidos de internautas, principalmente nos comentários dos vídeos que a gente faz. E por que faremos isso? Em primeiro lugar, quando a gente abastece os dois com gasolina, curiosamente eles têm exatamente a mesma potência máxima, 150 cavalos. Mas o principal motivo é o fato de que nós aqui na região sudeste temos muitas das vezes mais vantagem em utilizar o etanol por ser um combustível mais barato. Mas em muitas outras regiões do Brasil, a gasolina é mais vantajosa e justamente por isso usaremos a gasolina nesse comparativo. Para esse teste, nós tomamos aqui algumas pequenas providências. No caso do Chevrolet Cruze, existe uma indicação no manual do carro que é a condição de uso eco dos pneus. Traduzindo isso para vocês, é basicamente colocar um pouco mais de pressão no pneu, deixando o pneu consequentemente mais duro e isso diminui o arrasto com o chão. Portanto, o carro fica um pouquinho mais econômico. No Honda Civic não existe essa indicação no manual, mas nós temos lá dentro o botão Econ, que obviamente deixa o carro um pouco mais econômico. De toda forma, os dois carros estarão com a mesma quantidade de combustível no tanque, abastecido no mesmo posto, inclusive com os pneus calibrados. Serão dirigidos juntos e submetidos à mesma condição, justamente para a gente controlar as condições, tanto na estrada quanto em uso urbano. Vamos conferir como é que ficou aqui o nosso teste de consumo, mas antes é importante destacar os números oficiais do Inmetro. E segundo o Inmetro, o Honda Civic faz 10,5 km por litro de gasolina na cidade. Já o Chevrolet Cruze, 11,5 km por litro de gasolina na cidade. Na estrada, o Civic sobe para 13 km por litro cravado. E o Chevrolet Cruze, 14,6 km por litro. Vamos ver como é que ficou a nossa média? Em uso urbano, o nosso teste ficou da seguinte forma. O Honda Civic ficou com 9,8 km por litro. Já o Chevrolet Cruze, com 10,1 km por litro. Como a gente consegue ver aqui, na situação específica do uso urbano, o Chevrolet Cruze conseguiu ser um pouquinho mais eficiente que o Civic. Já na estrada, a gente testou os carros com uma velocidade máxima de até 120 km por hora. E olha o que aconteceu. O Civic conseguiu fazer 16,4 km por litro. Já o Chevrolet Cruze fez 15,6 km por litro. O Civic acabou sendo mais econômico. Isso faz sentido em função do câmbio CVT, que consegue ter rotações mais baixas, tanto em velocidade constante, quanto em descidas. Mas dessa vez, a título de curiosidade, fizemos o teste também com os carros numa velocidade média de 90 km por hora. Sabemos que a maioria das pessoas não utilizam os carros assim. Mas isso serve para mostrar o quanto combustível você consegue economizar, reduzindo a velocidade. E olha só. O Civic chegou numa média impressionante de 19,7 km por litro. Números aí de carro 1.0. Mas o Cruze não ficou muito atrás. Ele fez 19,2 km por litro na mesma velocidade. Pessoal, o que a gente pode resultar de todos esses testes que nós fizemos? Não sabemos como o Inmetro testou aqui o Honda Civic. Se eles usaram ou não o botão Econ ligado. E como nós mostramos para você, existem diferenças sim, se você estiver usando o botão Econ ligado. E mais do que isso, o consumo é muito relativo à forma como cada motorista dirige. Dirigimos os dois carros de maneira sempre bastante suave. E no nosso teste, o que nós podemos dizer é o seguinte. É muito difícil a gente cravar que o Cruze é melhor do que o Civic ou o Civic é melhor do que o Cruze no que diz respeito a consumo de combustível com gasolina e quando os carros são dirigidos de forma moderada. Portanto, pessoal, nesse quesito, nós dizemos aqui que existe um empate técnico e a escolha fica aí por conta da opção de cada cliente. Hora da gente dirigir aqui o Civic EX. Então vamos algumas considerações iniciais. A chave, como vocês estão vendo, é do tipo canivete. Então a gente precisa dar a partida aqui normalmente. A gente está usando aqui o Civic EX, mas o comparativo é para ser feito, obviamente, com o Civic Sport. Então eu vou aproveitar para destacar algumas diferenças que esse carro tem em relação ao Sport. No Civic EX, os bancos são forrados em couro e no Sport eles são de tecido. Outra diferença, nós temos aqui, além dos controles elétricos de espelhos e vidros, nós temos o sistema de rebatimento dos espelhos externos. Isso não está disponível no Civic Sport. Inclusive os espelhos externos aqui, eles têm o repetidor do pisca, que no Sport também não está disponível. De resto, as funcionalidades são exatamente iguais. Então eu já vou destacar aqui o volante multifuncional, inclusive com os controles da central multimídia aqui na parte da frente. Do lado direito nós temos o botão que faz o sistema do controle de cruzeiro. Nós não temos a função de limitar a velocidade, apenas programar a velocidade. Atrás do volante nós temos paddle shifts, porque mesmo o câmbio sendo CVT, ele consegue fazer a simulação de sete marchas. E aí você usa aqui os paddle shifts. E vou destacar também algumas outras coisas interessantes que o Civic tem, como por exemplo, o freio de estacionamento com acionamento elétrico. Isso certamente dá mais conforto. Também temos a função brake hold. Com ela, quando você aciona a função, você para rapidamente, tira o pé do freio e o carro não anda. Então o sistema de freio fica preso até que você acelere o carro e aí ele faz a liberação automática. Bastante prático, principalmente para o motorista distraído na cidade. E aqui também nós temos o botãozinho Econ. Esse botãozinho, ele faz com que o carro entre em um modo de economia. Então ele vai alterar aí a cartografia do pedal de acelerador, vai deixar o acelerador menos sensível. Ele vai alterar também as lógicas de funcionamento do câmbio CVT para proporcionar relações mais longas e também faz pequenas alterações no sistema de ar-condicionado, justamente para gastar menos energia e consequentemente menos combustível. Aliás, sistema de ar-condicionado aqui é digital e automático. É de simples zona, mas tem o recurso de ser digital e automático. Também, volante com regulagem de altura e profundidade, cinto de segurança com ajuste de altura, banco do motorista com ajuste de altura. Lembrando que tudo isso é acionamento manual, nós não temos nenhum tipo de acionamento elétrico. Hora de dirigir aqui o Civic. Primeira coisa que eu quero destacar é justamente o sistema de câmera de ré desse carro. Ela inclusive tem três modos de visão. Um modo mais angular, um modo sem distorção e um modo que mostra mais a proximidade do para-choque quando você quer fazer uma manobra mais justa. E a gente também tem as linhas de guia, porém elas não são dinâmicas. O que a gente tem ali é uma indicação verde, amarela e vermelha que mostra a aproximação. Esse carro não tem sensor de estacionamento traseiro, então você tem que ficar atento à câmera de ré justamente para não bater no obstáculo porque você não vai ter o aviso sonoro. Volante com assistência elétrica, bastante leve e macio. A câmera de ré funciona bem, a gente consegue ver bem os obstáculos ali atrás. E mais uma vez, ela é prática para você fazer as manobras, mas não temos aí o indicador sonoro. Vamos agora para os tachões. Vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos alinhar aqui com os tachões e vamos lá. Honda, como todo carro da Honda, aliás, tem uma boa construção. O isolamento acústico é interessante, não é supremacia, mas é muito bom. Agora, a suspensão em si, ela é um pouco dura. Você sente bastante o tachão porque o carro da Honda tem essa pegada um pouquinho mais esportiva no ajuste. Então você tem essa sensibilidade da suspensão que acaba passando um pouco de vibração para dentro. Vamos aqui para a primeira lombada agora, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai na primeira lombada. Olha, pessoal, de cara, na primeira lombada, a gente já sentiu uma pequena raspadinha da parte dianteira do carro, o que mostra uma suspensão relativamente baixa. Vamos para a segunda lombada, 30 por hora, mais uma vez. E sim, o carro de novo raspou a parte dianteira, o que mostra que o Honda Civic não é um carro, vamos dizer assim, tão alto. Então você tem que tomar bastante cuidado em lombadas, valetas e buracos. Agora vamos aqui para o blocreto, vamos ver o isolamento acústico. Bom isolamento acústico do blocreto, terceira lombada, e raspou de novo na terceira lombada, e eu nem passei a 30, passei um pouquinho mais baixo, o que mostra que você realmente precisa ter cuidado. Eu nem vou passar rápido na última lombada, porque a gente já sabe que a suspensão é baixa. Mas o isolamento acústico é bom, a qualidade construtiva do carro é muito boa, o porém aqui é a suspensão, ela é muito boa para você dirigir de forma mais esportiva, mas ela é dura, então você vai sentir bastante essas ondulações do solo. Nada muito desconfortável, mas certamente ela tem um ajuste mais esportivo. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, alinhando o carro aqui na guia da direita, vamos virar todo o volante. Olha, o carro quase fez os 90 graus, faltou um pouquinho para fazer os 90 graus. Vamos desvirar todo o volante aqui agora. E a gente saiu aqui bastante para a esquerda, o que mostra que o raio de giro assim do Civic não é tão pequeno, a gente já teve carros aqui com raio de giro muito menor, mas também não é nenhum fim de mundo para manobrar o carro, uma vez que a direção é bastante suave, e a gente tem aí a câmera de ré que acaba auxiliando, só para prestar atenção nas imagens, uma vez que a gente não tem um sensor. Mas em si, o carro é bastante gostoso de dirigir, bem adequado, só tem o problema da suspensão ser um pouquinho mais baixa, e tem uma resposta bem interessante quando você precisa andar em circuito urbano, com uma saída ligeira. Hora de dirigir aqui o Chevrolet Cruze Black Bull Tie, mas antes as nossas tradicionais considerações. Chave também do tipo canivete, então você usa aí o sistema de partida normal do carro. Algumas coisas que a gente precisa destacar aqui no Cruze, o volante tem regulagem de altura e profundidade, o banco também tem regulagem manual de altura, só que o cinto de segurança não tem o ajuste de altura, isso acaba incomodando um pouco algumas pessoas, porque você não consegue usar aqui a melhor posição do cinto. O carro também tem ar-condicionado digital e automático, também de simples zona. Agora, a gente começa a ver diferenças aqui. O freio de estacionamento é do tipo convencional, então nós não temos o acionamento elétrico, como a gente vê no Civic, e nem aquela função do brake hold. Aqui no Cruze a gente também não tem o botãozinho para você deixar o carro mais econômico. Aliás, aqui nós temos a condição normal de dirigibilidade do carro, que é o câmbio na posição drive, você não consegue nem usar um programa esporte ou coisas parecidas. Inclusive, o câmbio também não tem pedal shifts atrás do volante. Agora, tem coisas que o Cruze tem que o Civic não tem. Então, o volante aqui no caso, ele tem mais funções. Do lado esquerdo nós temos aqui o controle de cruzeiro, o lado direito nós temos os controles para interação com o computador de bordo. Aliás, um computador de bordo muito mais completo do que o do Civic, com muito mais funções. E na parte traseira do volante, nós temos botões para fazer aqui interação com a central multimídia do carro. Outro ponto também que a gente pode destacar aqui no Cruze bem interessante é justamente a regulagem de altura do farol. Então, você tem um botãozinho aqui do lado que você consegue, quando você tem carga na parte traseira do carro, e aí o facho do farol começa a ofuscar quem vem na contramão, você consegue fazer o ajuste do facho do farol para que isso não ofusque quem vem. A gente tem o espelho elétrico, mas não existe o sistema de rebatimento. Aí, no caso, seria igual ao Civic Sport, que é justamente o modelo que nós estamos comparando. Mas aqui no Cruze Black Bull Tie, o banco em couro é de série. Lembrando que o Civic Sport não tem bancos em couro. Quem tem bancos em couro é a versão EX, que é um pouco mais cara. No resto aqui, nós temos um conjunto mais convencional. Então, quando a gente olha para o painel do Cruze, é um painel bastante comum. É um painel que a gente está bem acostumado a ver aí nos carros, com conta giro à esquerda, velocímetro à direita, marcador de combustível, marcador de temperatura, e o computador de bordo no centro, como eu já disse, é bastante completo e muito funcional. Hora de dirigir aqui o Cruze. Primeira coisa que eu vou destacar é a câmera de ré, com, inclusive, linhas de guia. Só que aqui no Cruze, elas são dinâmicas. Então, você sabe para onde você está indo, observando aqui a linha de guia. A gente também observa um pouco mais de nitidez nesta tela do Cruze. A gente consegue ver um pouco melhor aqui as imagens que a gente tem aqui. Outro ponto interessante é que o Cruze tem também o sensor traseiro. Então, além da câmera de ré, você tem o sensor com alerta sonoro, justamente para você não bater nos obstáculos. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui nos tachões. Vamos alinhar aqui o carro com os obstáculos. O Cruze também tem um bom acabamento interno e um isolamento acústico interessante. Agora, nitidamente, a suspensão do Cruze é mais macia que a do Civic. Então, você tem um pouco mais de conforto aqui. Você percebe que o conjunto de suspensão trabalha melhor ao absorver a irregularidade do piso. Provavelmente, na estrada, o carro deve balançar um pouco mais, mas a gente vai conferir isso. Vamos aqui para a nossa lombada. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui na primeira lombada a 30 km por hora. Olha só. Já na primeira lombada, ele já raspou mais do que o Civic. O Cruze tem uma espécie de um defletor de ar de borracha ali na frente que ele costuma pegar no chão. Só que a gente não sabe se é o defletor de ar que está pegando ou se é o para-choque. Vamos na segunda quilombada. Aqui, o carro bateu bem mesmo. Não foi só o defletor de ar, não. A gente sentiu que o bico bateu. Então, nesse quesito, a gente vê que a suspensão do Cruze não é mais alta que a do Civic. Então, os dois você precisa tomar cuidado, mas um pouco mais de cuidado no Cruze. Vamos ver aqui o blocreto agora. O isolamento acústico também é bastante parecido com o do Civic. A gente não consegue ver muita diferença no isolamento acústico. Agora, seguramente, aqui no blocreto, a gente consegue ver a diferença de suspensão. A do Cruze é muito mais macia. Ela absorve muito melhor a irregularidade do piso. Então, o carro aqui não tem um ajuste tão esportivo. Ele tem um ajuste mais confortável. Inclusive, a gente nota no banco. O banco dele é mais alto. E isso, certamente, agrada um pouco mais o público feminino, que não fica numa posição tão baixa. Mas aí é uma questão de preferência, tá, pessoal? Não tem o que é melhor ou o que é pior. Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia. Vou parar o carro. Aproveitando aqui nessa rápida paradinha, já vou falar aqui do start-stop que esse carro tem. Então, em paradas rápidas, ele desliga o motor justamente para economizar combustível. E a única forma de você desligar esse start-stop é jogando o câmbio aqui para o lado esquerdo, para a seleção do, digamos assim, sequencial do câmbio. Você voltando ela para o drive, o carro já permanece ligado. Vamos virar aqui todo o volante, direção com assistência elétrica também. Olha, pessoal, eu diria para vocês que o carro virou praticamente a mesma coisa que o Civic. Talvez um pouquinho menos, mas vamos ver agora aqui na conclusão da manobra, que aí a gente consegue dar certeza. É, provavelmente aqui, pelo que a gente está vendo, usou o mesmo espaço do Civic. Nem mais, nem menos. E se mudou, foi muito pouca coisa. Então, assim, no que diz respeito ao uso urbano, o Cruze vai ser mais confortável que o Civic, no que diz respeito à suspensão. A direção também nos pareceu um pouquinho mais leve que a do Civic. Não é muita coisa. É muito sutil isso, mas ela é um pouco mais leve. Agora, fica o aviso, a suspensão do Cruze, o bico do Cruze, no caso, ele é baixo. Então, você tem que tomar mais cuidado que o Civic. Os dois batem, os dois são baixos, mas o Cruze ainda é um pouquinho mais baixo do que o Civic. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Honda Civic. Primeira coisa que eu vou destacar, o carro já vem de fábrica com o DRL, a luz de posição diurna em LED, que obviamente desobriga você de ligar o farol na estrada, assim você não vai tomar multa, caso se esqueça de ligar o farol. Como aconteceu ali no circuito urbano, na estrada também a gente percebe o Civic, com um ajuste bem mais esportivo da suspensão. Ele é um carro mais firme, ele é mais na mão. Então, isso acaba agradando mais o público masculino. Inclusive, a posição de dirigir, quando a gente compara o Honda Civic com até mesmo o Chevrolet Cruze ou outros concorrentes diretos da categoria, ela tem uma posição de dirigir mais baixa. Então, aqui você tem uma sensação mais de cockpit. Agrada o público masculino, mas não agrada tanto assim. para o público feminino. A velocidade em função da rotação aqui é uma coisa que não adianta muito querer medir, porque isso vai mudar de acordo com a situação de uso do carro. Então, por exemplo, agora eu estou aqui a 95 km por hora. Se eu precisar retomar um pouquinho a velocidade aqui para 100, eu estou em uma pequena subida, vocês podem ver que o giro já variou bastante. E mesmo subindo, se eu der uma estabilizada aqui na velocidade, tirar o pé do acelerador, olha só, o giro já cai para menos de 2 mil. Ou seja, o câmbio continuamente variável, ele sempre vai usar a melhor rotação para a condição de uso. Se você precisa estar, digamos assim, acelerando ou mantendo a velocidade, ele sobe o giro. Se você não precisar, ele vai descer o giro e vai variar continuamente. Portanto, não dá para a gente dizer aqui qual é a velocidade em função da rotação. Vou aproveitar para mostrar para vocês como o modo Econ funciona. A gente está usando o modo Econ, a rotação está ali em 2 mil giros. Eu vou desligar o modo Econ. Olha só como o giro subiu ali um pouquinho, para quase 2.500 giros. Vou acionar o modo Econ de novo. A rotação caiu ali para 2 mil giros. Eu estou mantendo o pedal do acelerador constante. Então, toda vez que a gente desliga o modo Econ, ele muda a lógica do câmbio para deixar o câmbio um pouco mais esperto. E quando a gente aciona o modo Econ, ele novamente usa uma lógica mais longa justamente para poder proporcionar a maior economia de combustível. Outra opção que a gente tem aqui no Civic é a opção do modo Esporte no câmbio. Então, você tem o Drive, tem o modo Econ. E quando você puxa a alavanca para trás, ele entra no modo Esporte. Agora, vamos ver o que acontece com a rotação ali no conta giros. Troquei para o modo Esporte. Olha como ele subiu bastante o giro do carro. A gente estava em 2 mil, ele foi para mais de 3 mil. Vou voltar para o modo Drive. Olha como a rotação cai. De novo o modo Esporte. Tudo isso para deixar o carro bem mais esperto para o motorista que quer ter uma resposta mais rápida do motor. Então, com o giro mais alto, você acaba conseguindo isso. Dentro do modo Esporte, você também tem a opção de usar os Pedal Shifts atrás do volante. Nesse caso, cada toque que você der no Pedal Shift, ele vai fazer aqui a simulação de uma marcha e vai mostrar ali no painel em que marcha que o carro está sendo utilizado. Sexta marcha agora, quinta, quarta e até mesmo terceira marcha. Então, basta você dar aqui um toquinho para você fazer a simulação de marchas. Você também pode fazer isso no modo Drive. Vai funcionar exatamente da mesma forma. Só que aqui, como vocês estão vendo, como a gente já sai de um giro muito mais baixo, a percepção do Pedal Shift acaba até ficando um pouco mais nítida, vamos dizer assim. Dessa forma, o cliente pode utilizar o carro ou no modo continuamente variável, que é mais eficiente para a economia de combustível, ou com os Pedal Shifts, que aí te dá uma sensação de condução, vamos dizer assim, mais agradável com a passagem de uma marcha para a outra. O Honda Civic tem um sistema de câmbio CVT que não faz a simulação de marchas. Eu vou fazer uma aceleração bastante constante agora, olha só. Ele leva um tempo para o giro subir, mas depois que ele chega ali no limite de giro, olha lá, ele continua se mantendo no limite de giro e ele não faz a troca de marcha. Muita gente tem a impressão de que isso aqui faz com que o carro esteja patinando. O carro não está patinando, ele está usando justamente o sistema CVT como ele foi projetado, usando a melhor relação para te entregar a melhor potência, vamos dizer assim, naquele momento. Só que esse giro fica parado lá em cima, muito tempo. Alguns carros hoje, mesmo com câmbio CVT, eles sempre simulam mudanças de marcha. Aliás, o próprio Civic Touring, a versão turbo do Civic, faz isso. Então, quando você faz uma aceleração como essa, ele obrigatoriamente vai fazer a simulação de troca de marcha. Neste modelo aqui, no Civic EX e no Civic Sport, quando equipado com o câmbio CVT, a sua única opção de simular marcha, aí no caso, vai ser utilizando os paddle shifts atrás do volante. Agora da gente pegar a estrada aqui com o cruz. Primeira coisa, esse carro aqui também possui o Daytime Running Light, a luz de posição diurna. Só que aqui, essa luz, ela não é em LED, ela usa o sistema de lâmpada incandescente. Pelas regras da lei, esse DRL também serve para você não ser multado quando você não liga o farol. O problema é que existe a interpretação do agente de trânsito. E, geralmente, os guardas não implicam com o sistema em LED, mas esse sistema incandescente, às vezes, pode criar problema. Então, de toda forma, saibam, ele possui o sistema, mas, se você quiser evitar problema, você liga o farol. Outra coisa aqui no cruz. Já fica bastante claro aqui, assim, da gente entrar na estrada, simples em qualquer movimento que a gente já faz aqui no volante, a gente também percebe uma suspensão muito mais macia do que a do Civic. Então, se você está procurando por conforto, você gosta de um carro mais confortável, certamente o Cruze vai atender isso. Inclusive, o próprio rodar dele na estrada é mais suave. Também vou destacar que, aqui na estrada, o isolamento acústico do Cruze se mostra melhor do que o do Honda Civic. Como o Cruze possui um sistema de câmbio automático convencional, aqui a gente consegue fazer muito bem a questão da velocidade em função da rotação. Então, aqui nós estamos em sexta marcha, a 120 km por hora, a gente tem ali um giro um pouquinho superior a 2.000 giros. Eu diria alguma coisa ali na casa de 2.050, 2.100 giros. Quando a gente desce a velocidade aqui para 100 km por hora, o giro cai ainda mais. Alguma coisa ali como 1.800 giros, um pouquinho mais que 1.800 giros, o que é um giro bastante baixo. E isso certamente ajuda em dois pontos. Na economia de combustível e no nível de isolamento acústico, uma vez que o ruído do motor é menor aqui dentro e você deixa o carro mais silencioso. O Cruze não possui pedal shifts. Então, se você quiser fazer interação com as mudanças de marchas, a única forma mesmo é pegar a alavanca e jogá-la para a esquerda, ele entra no modo sequencial e aí você sobe marcha dando toque para cima e reduz marcha dando toque para baixo. Então, essa é a única forma de você ter essa interação, digamos assim, um pouco mais esportiva com o Chevrolet Cruze. Agora, ponto interessante aqui é o seguinte, a questão da tal da esportividade. Muita gente acha que carro esportivo é o carro que corre. Não é bem assim, tá pessoal? Normalmente os carros esportivos correm, mas o Cruze, por exemplo, ele tem nitidamente um desempenho melhor do que o Civic, uma vez que a gente está falando aqui de um carro turbo, com um torque bem maior do que o do Civic. Mas todos os ajustes do Cruze, quando a gente fala aí de banco, de suspensão, de acerto de direção, ele é de um carro mais confortável, ele é de um carro mais executivo, mesmo andando mais do que o Honda Civic. E o Honda Civic, ainda que ande menos do que o Cruze, ele tem um ajuste mais esportivo no que diz respeito. A direção, a suspensão, a posição que você senta, a como é construído o banco, a posição mais baixa. Então, essa questão da esportividade é muito, digamos assim, relativa. Certamente o Cruze anda mais, mas é um carro mais confortável. E o Cruze e o Civic, ainda que andando menos, é um carro que te dá uma sensação de dirigibilidade mais esportiva. Vou aproveitar aqui para testar uma retomada do Cruze. De 80 km por hora, vamos para 120. Vou pisar tudo. Vocês podem ver que a resposta do motor turbo... Olha só, já chegamos a 120. A resposta desse motor turbo é muito boa. 24 kg de torque. Mesmo sendo um motor 1.4, ele consegue ter uma resposta realmente bem interessante. E o que a gente percebe também, é que o motor conversa muito bem com a transmissão automática de 6 marchas. O conjunto está bem acertado, e dá uma sensação bastante gostosa na hora que você precisa acelerar ou até mesmo fazer uma retomada de velocidade. Vou aproveitar aqui para demonstrar para vocês a retomada do Cruze, que o carro é realmente muito bom. Vou descer aqui para 70 km por hora e vamos acelerar tudo até 120. Vamos lá. A resposta do câmbio é bem rápida para a redução de marcha. E olha só, já estamos a 120 km por hora. Esse motor turbo aqui, mesmo sendo 1.4 litro, tem um torque muito bom. 24 kgfm de torque. E ele conversa muito bem com esse câmbio automático. Então ele está bem ajustado. Na hora que você precisa de ter uma retomada ou uma velocidade, ele vai buscar. E na hora que você alivia, ele já rapidamente procura a marcha mais longa para entrar em uma situação mais confortável. O conjunto está bem desenhado e funciona muito bem aí no Cruze. E assim a gente vai concluindo aqui mais um super comparativo de dois carros muito legais que a princípio nós gostamos bastante. Então vamos fazer uma pequena recapitulação de item a item só para a gente ter uma ideia de como a coisa ficou. Vamos falar do design. Design, pessoal, é uma coisa muito subjetiva. Cada pessoa gosta de um determinado estilo. Mas o que a gente pode afirmar do design? Sem sombra de dúvida nenhuma, no Civic nós temos um design mais moderno, mais arrojado. Enquanto que no Cruze o design é mais conservador. Então depende muito do que o cliente está procurando. Motorização também é outro ponto muito importante. E nesse quesito, pessoal, não tem muito o que discutir. O motor turbo do Cruze é sem sombra de dúvida nenhuma mais eficiente do que o Civic quando a pessoa está procurando por desempenho. Então velocidade final, aceleração, retomada, o conjunto do Cruze vai ser sempre muito melhor do que o do Civic para o aspecto específico de desempenho. Ainda dentro da motorização, nós fizemos o teste com os dois carros na gasolina. E para nossa surpresa, eles ficaram bastante equiparados. Um teve uma vantagenzinha no item, o outro teve no outro. Mas a gente pode dizer que eles são muito próximos. Então na economia não tem muita diferença. Mas no desempenho, certamente o Chevrolet Cruze vai ganhar. Dirigibilidade também é outro ponto sensível. Os carros são bem diferentes. E aqui a gente tem que separar a questão do desempenho onde o Cruze foi melhor. Estou falando apenas daquela questão de handling, aquela coisa do dirigir o carro. Nesse ponto, sem sombra de dúvida nenhuma, o Honda Civic é muito mais esportivo. Tem uma suspensão mais firme, o carro é mais direto na direção. Ele tem um controle melhor, até por conta da suspensão traseira totalmente independente. Já no Chevrolet Cruze, sem sombra de dúvida nenhuma, nós temos um carro mais confortável. Aquele carro mais gostoso para viajar. E nesse quesito, não dá para dar vitória um ou outro. Depende muito do que o cliente está procurando. Em tecnologia, temos dois carros bastante equiparados. As centrais multimídia são bem próximas. Inclusive, temos aí no nosso canal vídeos que explicam tanto a central do Civic quanto a central do Cruze. Mas no Cruze temos um ponto muito importante. O sistema OnStar. Que também já explicamos isso no nosso canal. E certamente dá vantagem aqui ao modelo da Chevrolet. Na segurança, ainda que próxima nos dois modelos, vamos dar vitória aqui sem sombra de dúvida nenhuma ao Civic. Afinal de contas, aqui são quatro airbags e aqui nós temos seis airbags de série. E o interior? No caso, também mudanças bem importantes. Mas na nossa opinião, o Honda Civic tem um interior mais organizado, mais versátil e com um desenho mais moderno em relação ao Chevrolet Cruze. E por fim, chegamos na questão do porta-malas. Onde o do Civic tem mais espaço, porém o do Chevrolet Cruze tem um pouquinho mais de recursos. E dessa forma, como vocês estão vendo, a gente conclui dizendo o seguinte. É muito difícil dar vitória a um carro ou ao outro carro. Porque depende muito do que o cliente está procurando. E o nosso papel aqui, pessoal, não é dizer se esse é melhor ou esse é pior. Nosso papel aqui é mostrar para vocês tudo que cada carro tem, para que vocês possam fazer a melhor escolha possível. E no quesito preço, nós temos aqui um verdadeiro empate técnico. Carro da Honda, R$ 99.900. Carro da Chevrolet, R$ 99.790. Mas pessoal, esses são preços só para constar lá nos sites dos fabricantes. Porque na prática, como nenhum desses dois carros aqui é lançamento de mercado, se você chegar para comprar-os nas concessionárias, você vai ter bônus. Tanto no carro da Honda, quanto no carro da Chevrolet. E nesse caso, vai depender muito da negociação que você vai fazer em cada uma das concessionárias para ter a melhor vantagem. E aí nós concluímos mais um Super Comparativo. E pedimos sempre aí o seu joinha. Afinal de contas, é dessa forma que saberemos que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. E se vocês ainda não se inscreveram, por favor, façam isso. Afinal de contas, vocês já sabem muito bem onde vocês encontram os melhores comparativos do YouTube brasileiro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar. Comprecar é ideal para quem quer vender ou 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 vender